Eiii, meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês Aqui, mano, no canal do Lada Hornet, é o seguinte, apaziada Hoje, mano, estamos aqui com o Fusca da Nath, que eu dei de presente pra ela Mano, você que caiu nesse vídeo de paraquedas e não assistiu a série, mano Deu comprando o Fusca dela de volta, assista, mano Olha só quem acabou de chegar pra buscar o Fusquinha Vai subir em cima da guia, vai ficar com uma faixa todinha branca Ah, ficou, pronto Ah, tá pintadinho Sério? Aham, deixa eu tirar o cano daqui Sai daqui que se esconde, véi Pode ir, amor Ficou, depois você vê Agora que eu vou ficar daqui Aham, amor, para o seu carro ali do lado do Fusca Mano, olha a zebra que ficou Amor do céu, se você ver, só roda pintadinha de branca agora Oi, Sara, tudo bom? Como eu? Como que você tá? Tô bem Agora o Fusca vai pra casa, hein? Quase, Fusca inteiro Amorzinho O Fusca vai embora pra casa Ô, Joana, amor Oi, Joana Amor, a Joaninha A Joana, né, Joana Oh, cadê o Thiago? Amor Amor, ficou branquinho Nenê, vamos Amor, olha isso O que você fez? Eu falei que ia ficar branco Eu não sabia que tava pintado Mas Nenê, não pode sair por passar na guia, né? Ah, você não pegou o meu celular, né? Amor, vamos desencapar o seu carro? Vamos, posso ir Amor, tá preparada pra levar ele embora pra casa? Tá preparada? Tô Amor, puxa Cuidado com essa capa aí Essa capa é da Porsche, sabia? Eu deixei pra você Tipo, pra proteger o seu Fusca É da minha Porsche Uh, gostei desse logo aqui É, amor É a capa da minha Porsche Próximo mesmo Gostou, amor? É, pra você também Tô conversando agora Amor, quer ela bela? Amor, eu falo caprifei Você fala caprifei? Fala Mano, olha isso Amor, para de ser idiota Amor Quer pegar nele um pouquinho, amor? Vai, quero Deixa eu soltar ele Ó Ixi, deu um nó Ele vai ficar Ó Ele vai querer sair, amor O Thiago falou que esse aqui não é bravo Mas segura no chifrezinho Pra você ver Segura no chifre do bicho Amor, eu acho que esse botão É uma proteção muito séria É É porque ele ficava soltando Amor Eu acho que não vai dar agora Nesse exato momento Pra soltar ele Chifro dão, hein? Vamos Vamos Você quer sair, né? Seu cabeça de chifre Esse novo cabritinho Que é muito bonitinho Mano É muito bonitinho Amor, tem chifrãozão, né, meu? Tem O outro tem chifrinho, né? Nenê, nenenzinho Amor, dá pra segurar ele aqui Que já põe na mão pra ele Cabecinha de cachorro Deixa eu ver Amor, do cabeção Ele não tá gostando Ele não tá gostando Vamos, amor Vamos, amor Vamos pegar o Fusco Amor, você vai colocar A Nath, gente Eu já tinha até explicado isso aqui Em outro vídeo Ela tem um Esse aqui é o bicho de estimação Do carro da Nath É a Joana Por quê, amor? Porque eu ganhei da minha mãe Ela comprou pra mim Quando eu ganhei o carro, né? Aí ela me deu de presente Aí eu falei Joana na Joana Entendeu? Entendi Joana na Joana Quer ajuda? Quero Vai, neném Foi Aê, pichu Não, e aqui, entendeu? Ah Tô chifrão, né? E colocar pra cima Fica de pé Aí, pronto, amor Pronto Veja o que tá fazendo Amor, tá ansiosa? Tô Agora eu vou dar uma volta de verdade É Que ela é só pra sentir de novo Como que tava o meu fusca Mas eu quero agora Dar um rolezão, pião Você quer ver como que eu dirijo ele? Quer ver? Amor, eu vou te mostrar Minhas habilidades Segura aqui Confira, pai Oi, vim Eu já até sei Eu sei até onde eu coloco o banco pra trás, viu? Viu? Cadê a chave? Aonde? Cadê? No seu quarto Ah, cara Por que, cara? Vai lá buscar, tá Não, vai lá Ah, não, amor Então vai Vamos por Jo, quem, pó Você é ruim no pôr, hein? Tem medo Tô 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 Olha só quem vem vindo lá, ó Olha Eu tô de longe Lá do outro lado do mundo Por que, cara, essa casa aqui é longe É, longe, né? Eu posso levar lá, mas Você sabe aquele negócio que tá aqui? Aham É lá em cima Em cima daquele negócio preto? É É Amor, qual dessas chaves que liga o carro? Ah, tem uma pra porta esquerda, uma pra direita e uma pra ligar, amor É essa daqui, ó Essa daqui é de ligar Por que a mãe gosta de ficar, tipo, tirando foto de coisa que... Não sei Mano, por que você tirou foto de animais, Sarah? Ah, eu tô com isquinha Não, sério, eu quero ver Ô, abre aqui, ó, no pino, amor Entra aí, amor Vai, quero ver como você dirige Ó, você vai ver, amor Suboleia Calor, né? Não, essa chave não funciona Não quero que funciona Por que não tá ligando? Você colocou tudo pro fundo? Aham Deixa eu ver Você apertou a minha garagem, não? Ah, não Nossa, porque eu peguei bem aqui, não É porque você tem que deixar em neutro quando você desliga o carro Vai que veste a ladeira que é lá do lado Filoteira É certo Você não viu a tempestade que teve ali? Ah, vai logo, cara Por que eu faço esse carro funcionar? Mentira, deixa eu ver Vai, faz, sai Vai, faz, então Faz, deixa eu ver Ah, viu? Ah, viu? Se eu acelerar, você não ia dar certo Olha como dá rei, amor Amor, você tá gritando Para, amor Amor, amor Ainda bem que ela falou Não tem freio Eu ia descer aqui embaixo Igual o Thiago fez Misericórdia Ainda bem que ela avisou E o mano, esse carro não tem freio, rapaziada Eu juro Mas vai ter, gente Vai ter Vou arrumar isso aí O que eu tinha arrumado, né? Não tá freio, né? Vamos ver se ele não funciona Não funciona Mano, eu puxei Com a minha parça Amor do céu 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 Amor, será que vai passar? Vai, amor Vai, vai Amor Amor Amor, deu certo Você viu, né? Deu um tremelique Deu um tremelique no bichinho Cadê o puta que pariu aqui? A cara da minha mãe Olha ele Deu certo Vou dar uma bonitinha Já morto Amor, não tô deixando Não, bora, 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 amor Vem comigo Vem comigo Que eu vou te ensinar Como dirigir você Nossa Por que ele faz isso? Porque você tá todo errado Amor, ele morreu Tipo, ele desengatou Quando ele faz isso? Por que ele fez isso? Porque você tá deixando De gritar muito Ó, rapaziada Calma, vou trocar, filha Ó Viu como faz moleque o bagulho? Viu? Terceira Olha como eu tô dirigindo bem Quarta Calma Tem que acelerar mais Até o bicho fica perrar Aê, ó Chachama, filho Ó como o pai dirige o bagulho Boleamente bolado Vem, vem, vem com nós Vem com nós Ó, terceirinha Tranhou Segundinha Tranhou Acelerou tudo Acabou com tudo Amor, bravíssimo Ó, se eu fosse que você levava hoje o seu carro embora, amor Mãe, cara que eu vou levando Vou deixar na sua mão mais um dia não, amor Por quê? De verdade mesmo Você vai acabar com ele? Não O pai tá dominando aqui Oxi Esse cara entrou na minha frente Ele sabe que o foco não tem freio Tá louco? Fala pra ele, amor Porra, não tem feio, ó Puta que pariu, tá aqui, ó Vai, pode andar Mãe, passa o cinto pela glória Divina do senhor, né? Passa o seu aqui pro meu também? Eu sei que ele não Ai, amor Andou os carros Porra, você É, ele treme porque ele quer Não é eu que faça tremer Como você vai ver quando eu for me dirigir? Então vai, então Só vez É, vai Só vez, então Amor, dá certo com a mão aí Porque eu tô tentando ele não fuçando Dá certo Cerca, cerca Cerca, cerca Ah, obrigado, amor Ele deixou Ele deixou, ele deixou Ele deixou, ele deixou Ai, amor Eu não vou frear, não Porque não tem freio Vou melhor acelerar Vai, acelerar Aê, cara Iiii Terceira, amor Eu tô com uma mão Como que eu faço? Vai capotar Não vai capotar O bicho aguenta, filho Aê, amor Tem que dirigir de dois esse carro, caralho Por do céu Eu amei o seu Fusca Meu Deus do céu Antes dele ser seu Ele era meu Você sabia, né? Eu sei Então, você Não, ele foi meu Foi seu Foi meu de novo Então, mas antes dele ser seu Ele era meu De novo, entendeu? Sim Porque eu tava boleando o bichão aqui Olha, o volante soltinho, ó Ó, pra lá e pra cá Uh, gasolina Lota, a gasolina chega abaixo e sobe Dependendo Dependendo do quanto Mor, segura aqui Que eu vou ter que alugar um segundinho Segura Tem empinada Meu Deus, amor Deixa eu passar pra cá, amor Muito obrigado Aí, ó Os caras arrependam o Fusca Ai, amor Como que não vai subir essa subida agora? Fala pra mim Não para perto não, amor Oxi Mor, o seu carro vai morrer no meio da pista, amor Meu Deus Não, não morreu Primeira Amor, para Ai, o seu carro vai ficar um, meu Ai, o seu carro vai ficar um, meu Ai, o seu carro vai ficar um Mano, não conheço Gente, essa aqui, olha Eu pensei que eu não ia ser É difícil ficar um, meu Deus Olha, eu tô Tô numa pavor aqui Você não tá ligado Amor, para ali, ó Tá bom, essa é delícia É, vou Amor, amor Amor, do céu, amor Amor, do céu Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais do céu Amor, eu não quero mais Viu como eu te diria? Amor Você falou que era boleia, mano Amor, eu sou boleia Até chegar uma subidinha Ele começar a se entremexer todo Ainda já engatado, né? Meu Deus Meu Deus do céu Meu Deus Então, tchau, amor Falou Então, tira o passe carro Eu percebi Amor do céu Eu bateu um suador no ônibus Eu pensei que ele ia ficar no meio da briga Os cruzamentos dos carros E o carro Aquele treme desse jeito Porque você fez errado, amor Eu não posso fazer errado Eu tiro o pé da embreada e acelero Então, vou ver se tem algum problema, tá? Então, vai, mano Deixa eu dar pra analisar Vou segurar a roupa Mano do céu Que carro difícil, moço Eu sou ruim? Sério? Eu achei que era menos pior Mas, nossa Eu não sou ruim, amor É que você não é bom, então Vai, então Vai, Xabixão, Nona Vai, Xabixão, Nona Ó, tá vendo alguma apunhação aqui? Não Por quê? Tá vendo alguma apunhação aqui? Mas eu vou metendo marcha no bicho Não preciso Acho Mor, o Fusca, ele é sua vó Pra você ostentar ele, entendeu? Você tem que ostentar devagarzesse dele Deixa eu passar o cinto Antes que esse carro morra no meio da rua E o Lé morre Tô protegido agora Vê isso aqui que as pessoas se salvavam antes? Você tá louco, olha aqui Eu vou bater a cabeça que você sinta aqui Mor, tá vendo, né? Como que anda A proteção do cinto de segurança é só um parafuso? É Meu Deus Mor É, não Você dirige melhor que eu Não tô falando que eu dirijo melhor que você Você dirige muito melhor que eu Gente, eu tava no meio dessa avenida aqui, ó Naquela subidinha O carro morreu Tipo, não morreu Ele treme até, tipo... Aí, o que acontece? Mor É porque, igual eu falei pra você A embreagem, ela é o mais baixa desse carro Porque, tipo assim, você pisa o pé lá no fundão E aí, quando você vai controlar A marcha dele é muito assim mesmo Tipo, o meu fusca novo A marcha dele é alta Então eu posso colocar o pé lá no fundo A marcha não É muito mesmo Você é que tirando e acelerando é o mesmo tempo É, ao mesmo tempo Tipo assim, se você tirar o pé da embreagem muito rápido Aí o acelerador vai ficar confuso Tipo assim, ó, bichinho, tô aguentando isso não, viu? Não, tá tão certo? Não, ele já não tá aguentando, meu amor É O ponteiro dele tá... Ele não sabe se tá a 10 ou a 40 por hora É desgovernado Vou pedir que tá a 40 Vou pedir que tá uma 40 Toda viradinha parece que eu vou... Capotar Mas quem entendeu, amor? Eu entendi mal mesmo O fusca tem um jeito próprio de dirigir Tem Acho que cada dona de fusca dirige o seu próprio fusca É isso, tipo assim Cada fusca tem o seu malejinho, sabe, amor? Tipo assim, o meu fusca é assim A embreagem dele pode ser assim Aí tem a fusca que a embreagem pode ser mais alta, mais baixa Acelera tudo e arranca o pé da embreagem pra nós ver, então Acelera? E arranca o pé da embreagem De uma vez Viu? Viu? Tirei muito rápido a embreagem e acelerei pouco Aí por isso que faz É Aí aqui você vai ir no outro lado, ó Volta, vendo? E daí o pau não faz Entendeu? Mô, tá bem isso que o seu fusca é de volta? Mordou muito Você vai deixar ele te dirigir mais? Pronto Ah, amor Você vai deixar eu dirigir essa Porsche? Não Tá vendo? Ah Agora o trato tá certo, né? Mor Mano, eu acho que eu não vou deixar você dirigir a Porsche Não Você me deixou dirigir a Porsche do Thiago Ah, que não era a minha mesmo? Que eu deixou a sua É claro Mas eu vou te ensinar, amor Eu vou te ensinar a dirigir a Porsche ainda, tá bom? Tá, e um dia eu vou ensinar você dirigir a Porsche Pode ser Combinado, então Tá bom Ó, e aqui, amor O volante Ele nunca tá retão Nunca Ele tem duas voltas pra lá e duas voltas pra lá Ó, o que o senhor não é mentira A gente vai ficar reto A gente sabe quando a gente vai lá e pra cá Até a roda fica, tipo, caçando rumo É que ele tem muita folga também, amor É tudo mais velho, amor É até uma folga, né? Tem um feriado inteiro Mas eu não troco na Porsche assim não, amor Agora ele vai servir o paciente Agora já era, né, amor? O resto da vida Amém Muito obrigada de novo, nenê, hein? De nada, gostou, amor? Nossa, a sensação de ser Hoje você vai levar ele pra casa Amém Então demorou, então Amém É hoje, rapaziadinha Hoje o Porsche vai pra casa É da Nache, tá ligado? A Nache vai levar ele embora E vai cuidar do bichinho Amor, depois você só me empresta o busco Pra fazer uma coisa O que? Um racha com a copusca velha do Renato Você quer uns rachos? É, eu quero que você me empreste o seu carro Pra mim fazer um racha Amor, ó Ah Você vai estrear o racha com o meu busco Eu ainda não cheguei racha com ninguém, sabia? Sério? Então você vai estrear aí Eu vou falar Eu vou desafiar o Renato E você desafio a Dani Pode ser Demorou? Ai, calma, aí você tem que ganhar Aí eu também, amor É, não, né? Tem que ganhar? A Joana aqui manda bem, tá? Não, demorou Não, vai ganhar Vai ganhar o grande racha Rapaziadinha, vai ter um grande racha Entre o busco do Renato Versus esse carro aqui Eu vou pegar o busco da Nache E a Nache vai fazer o busco Contra o carro da Dani, né? Isso Vai ser um tempo Eu falei? Eu entendi, amor Você entendeu A Nache vai pegar o busco dela Eu vou fazer o racha com a Dani Eu vou pegar o busco da Nache E fazer o racha com o Renato Cara, você não entendeu Vambora? Vambora, amor Nossa, que dá muita saudade, amor Tá com saudade de dirigir o carro? Mas é um carro que você tem que gostar muito Pra você dirigir ele E aí você saiu chorando no carro já É, não Não tem nunca mais Tá vendo? Mas é pra quem gosta É tipo assim É que a pessoa que gosta É muito legal A pessoa que eu não gosto Eu não gosto Aham, tu busca Mas é tipo assim A Dani, por exemplo, amor Gosta o freio, coitado Ela comprou Mas ela comprou um carro novo Quase que a minha dela tava ali, entendeu? De quem, puta Não troca não É Eu gosto do Xenete Ele me dá trabalho Mas eu gosto dele E é isso aqui mesmo Não entendi agora É que o Xenete eu posso bater Ele é mó legal Eu posso bater o fio também? Não, não Ai, também não, né amor O Xenete vai voltar, hein, gente Tá funcionando Vamos fazer um racha, então? Vamos fazer um racha O Xenete dá um pau nesse carro aqui Coitado Sem porta O quê? Um pau tão grande Que você não vai sair nem na foto Quero ver, então Nossa, agora? Muito Vamos fazer a prumente O racha contra o Xenete E o Xenete É esse fúco pra ver Da Nath aqui Ai, eu sou o Xenete não é velho, não Mas corre mais que o seu carro Ai, já vamos ver na hora, né? Vamos ver, então Vem marcha Muito mais que esse carro vai ser Do jeito que você dirige carro assim, ó Vai ficar assim com o carro, ó Chegamos em casa Chegamos vivos Nunca mais na minha vida, tá? O seu Leonardo dirigindo Mãe do céu Paulinha, só tem base, não Meu amor, Cleo Você tá tocando terror? Não, o Fulca é ruim Oi, cara? O Fulca é ruim Na minha cara, amor O Fulca... Não, ó Comigo foi sua mão, você viu? Ah, foi Foi sim, você sabe? Hoje em dia é mais legal Ah, é sim Ele sai todo tremendo Amor, deixa eu pular Ah, foi Freia! Freia! Aí eu falei Você viu o que o Até o carneiro falou Freia! Viu? Freia! Fala! E aí, gatinha? Amor, pode ir pra casa ou outra? Não, com certeza Você dirige o meu Fulca novinho E eu dirijo esse, pode ser? Pode ser Ou você quer comprar? Não, eu quero dirigir esse aqui Eu não quero dirigir o seu, não Não, tá bom então Combinado, amor Vamos? Vamos Mas tipo, dá agora então Vai Então vamos Valeu que eu tô falando Bom, rapaziadinha A Nath já tá preparando Os dois carros dela Pra tirar uma foto, tá ligado? Tipo... Mano, muito massa A Nath tem os dois Fulca O mais novo e o mais velho Ih, velho, é mais ruim de dirigir Tá bom, amor? Deu? Mais pra frente um pouquinho Mais pra frente um pouquinho, amor Mais, mais Aê, deu Nossa, é isso aí, rapaziada Que massa Tá feliz, amor? É sim, é ser mágico Nossa Não, eu quero até ver, amor Tá bonito, hein, amor É, agora Olha, olha, olha Mano, amor Mor do céu Bonito, né, amor? Não, olha o detalhe Vem cá, vem Hum Quando eu vendi o meu Fulca E comprei esse Hum Eu queria que fizesse mais próximo da Joana possível, né? Uhum Mor, se você perceber Os dois estão com o mesmo cheirinho Que eu passei no mesmo lugar Pra comprar o mesmo Sério? Sério, olha lá no outro Pra você ver É o mesmo Igualzinho, amor Mesmo cheirinho do carro de dentro? Uhum Mas eu vi que o cheirinho que era antes, olha É verdade Mor Caramba, amor Olha isso Tá feliz? Ui, isso aqui, sabe o que é? Hum Paraíso Você sabe distinguir o que que um tem e o que que outro não tem? A diferença dos dois? Sei Vamos gravar esse vídeo? Vamos Vamos? Vamos então Então vamos então Rapaziada, eu vou deixando esse vídeo por aqui, mano Antes da Nath levar o Fusca dela embora Então a gente vai gravar a diferença entre os dois Fusca Um é de 1900 e minha avó morreu E o outro é de... Minha avó tá viva agora Um é de 1978 e o outro é de 2009 Tá, aí você explica no vídeo Mano, olha que massa essa cena, mano Que da hora Então, mano, deixa muito seu like Se inscreva no canal se você não for inscrito E é isso, mano Esse aqui é o Fusquinha novo da Nath Que eu comprei pra ela de volta e tudo mais Ela tinha vendido É, é o novo Fusca Velho, né? É, é o novo Fusca Velho Mano, assista todos os vídeos que eu comprei esse carro pra ela E... E, mano, é muito massa De verdade mesmo Fala de ser besta, menino É isso, vou deixar esse vídeo não por aqui Se você gostou, deixa o like Valeu, falou e...